Bom, para investir é necessário o que? É necessário dinheiro? Não, é necessário criar ideias, é, às vezes você não precisa ter dinheiro para poder ter ideias. Bom, se eu botei prática, em ação, como é que eu devo fazer? Eu não tenho dinheiro, Tiago, eu tenho ideias, muitas ideias aí, e que tem grande necessidade. Primeiro, eu já falei em dia em dia passado que uma ideia deve ter uso, ou seja, usado por milhões de pessoas de preferência, né? Ela sendo lucrativa, não adianta ser uma ideia mirabolante, para ela acabar com o custo de desligação telefônica. A gente vai patrocinar essa ideia, cara, senão vai ter dinheiro. Bom, você tem que pensar também em uma ideia que é louco, independente que ela vá trazer benefício para a vida das pessoas, ela tem que dar louco, senão vai ter patrocínio. E você precisa desse patrocínio. Aliás, como alguém pode produzir algo sem patrocínio? Nem que seja de uma pessoa, mas de dinheiro. Bom, eu já devo perceber, mas e aí, eu não tenho dinheiro, mas tenho ideias. Bom, você tem que relacionar as ideias, pensar no que é necessário para a sua ideia funcionar. Eu já dei um exemplo no vídeo do meu passado e vou dar de novo aqui para você ser ater a isso. Bom, eu vejo uma grande necessidade de uma padaria no meu bairro. Não tem padaria, vou e monto uma padaria, mas como? Bom, até agora eu tenho ideia da padaria, tem grande necessidade. E aí, a ideia é agora eu não tenho dinheiro. Mas precisa de dinheiro? Não. Precisa de mais ideias, mais opções. Vamos dar um exemplo aí. Eu vejo a entrada do bairro é o lugar mais movimentado. Eu falo, opa. Chego no dono da casa e falo, olha, tem uma proposta. Estou a fim de montar uma padaria aí. Vamos montar uma sociedade? Se o cara topar, ó, contrato. Você sabe, um advogado, pessoal. Olha, tá, se você tiver um amigo aí que entenda um pouco que vale a pena você chamar ele para a sociedade. Talvez seja o amigo correto do seu amigo, seu sócio. É a área jurídica que é muito importante, tá? Eu tenho um brother aí que cuida dessa parada. Mas vamos lá. Fiz um contrato, assim, primeiramente verbal, né? Agora eu vou procurar quem? Vou procurar dinheiro? Não. Não preciso de dinheiro. Bom, eu posso ir num dono de padaria que tenha mais de 10 anos na cidade, que já conhece bem o mecanismo todinho, sabe, de custos, de pão. Eu não quero aprender nada sobre o pão. Eu quero entender sobre o investimento. Bom, eu vou lá e proponho para ele. Olha, eu tenho um local, tem uma grande demanda reprimida, não tem nenhuma padaria lá montada, já tem um local e tudo isso. Você vai ter que entrar só com maquinário. A gente vai ver na sociedade. Bom, você já viu aí como se criou um negócio a partir do zero? É isso. Então, minha dica é que fique esperto e se pergunte. O que eu quis dizer para esse vídeo? Investir é ter inteligência, é pensar, é conhecer a ideia, é entender de demanda, é entender de lucro e é entender de ter mais opções. E de se atender no que você precisa para realizar a ideia. Não é difícil. É um processo fácil que você também pode aprender. Então, minha dica é que fique esperto e se pergunte. E o que eu quis dizer com esse vídeo? Talvez eu queira que você, sei lá, dê ideia de negócios aí e vamos tentar relacionar. Obrigado.